Bom pessoal, no vídeo de hoje vou estar apontando essa antena de chapa de 1,60m para o satélite Star1C1 da banda C, canais abertos, ela está apontada para o satélite Star1C2, partindo da parte de trás da antena vou virar para o meu lado direito, vou usar o satlink 6933, aqui está no satlink, essa é a ATP que vou usar, 3858 2170 da polarização horizontal, é um ATP de apontamento para o satélite Star1C1 banda C, a elevação do satélite, o C2 ele é 3 graus mais alto do que o C1 aqui na minha região, mais alto não, mais baixo, vou usar o quilinômetro, o CO2 está a 60 graus e o C1 está a 63 graus aqui, aqui já coloquei na elevação do C1, ele é um pouco mais alto que o C2, 3 graus, pouca diferença aqui, ok, fiz uma marcação de C2 aqui, só para ver a distância que vai andar, está no C2, para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, vou girar aqui para o lado direito, bem devagar, até aparecer o sinal do C1, ela já apareceu, só te link aqui ó, o LNBF eu nem virei ainda, e fiz ajuste fino, é praticamente quase a mesma posição do C2, 40%, 46, 49, 49, essa aqui é a melhor posição aqui ó, está na elevação correta, se eu mexer na altura da elevação, ela abaixa a qualidade ó, aí ó, praticamente soma, aqui a elevação correta, vou mostrar aqui ó, a quantidade que andou, estava o C2 e aqui o C1 ó, a quantidade bem pequena, ele é bem próximo do C2, o Starman C1 da banda C, usei o Satlink 6933 para fazer o apontamento, a elevação em cada cidade, elevação ela muda, ok, no site de Sheepoint, você encontra a elevação da sua cidade, só colocar o endereço lá, você tem todas as elevações, vou mostrar a posição do LNBF aqui, nem mexi nele ainda, a mesma posição que estava no C2, continuou aqui ó, da antena, essa foi a qualidade de sinal, que deu uma melhorada aqui, mas dá para melhorar muito mais ainda, com um bom ajuste fino, espero que tenham gostado do vídeo, dê o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, não esqueça de adicionar o sininho, para sempre estar recebendo as nossas notificações, bom pessoal, vou fazer um apontamento aqui para o satélite C2 banda C, essa é a ATP que eu vou usar no Satlink 6933, 39654069, primeira coisa que eu vou colocar na elevação, usar o inclinômetro, que já está na elevação, que aqui na minha cidade é 60 graus, dependendo da região, a elevação muda, só entrar no site de Shepoint, para saber a elevação na sua cidade, agora é só eu girando a antena, olhando para o satélite, e aí já apareceu o sinal, saiu o sinal, deixa eu voltar um pouco aqui, só fazer o ajuste fino LNB agora, foi a melhor posição que eu achei do LNB, qualidade de 55%, claro que dá para fazer bastante ajuste fino ainda, isso aqui é apenas para vocês verem como faz o apontamento, ok, dá para usar outra ATP mais fraca para fazer o ajuste fino, esse é o Satlink 6933, apontamento banda C, satélite C2, a antena é uma antena de chapa de um metro e sessenta, espero que tenham gostado do vídeo, e até o próximo, olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar apontando essa antena de um metro e sessenta, é uma antena de chapa, para o satélite Starman C3, ela está apontada para o satélite C2, partindo da parte de trás da antena, vou virar para o meu lado esquerdo, e abaixar um pouco a antena, aqui está no C2, ok, vou fazer a mudança agora para o C3, vou colocar aqui no C3, vou usar essa ATP aqui, 3780, 2222, agora vou fazer o ajuste da antena virar para o lado esquerdo, colocar já na elevação correta do C3, aqui já coloquei a elevação do C3 na minha cidade, cada cidade a elevação muda, então não adianta nem eu falar para vocês aqui, aqui para mim deu 56 graus, mas aí para você em outra cidade pode dar outra elevação, então no site Digipoint você encontra a elevação correta, então no C2 eu vou girando bem devagar já com a elevação correta para o lado esquerdo, mostrando aqui no satélite, olha lá já apareceu o sinal, está aí o C3, 60%, claro que dá para mudar, dá para melhorar bastante essa qualidade de sinal, que o C3 é um satélite bem forte, o LNB eu nem mudei a posição ainda, mas dá para fazer o ajuste fino nele também, vou mostrar como ele ficou aqui, está na mesma posição que estava o C2, depois dá para usar uma ATP fraca para fazer o ajuste fino nele, essa é a forma pessoal, partindo do lado, partindo da parte de trás da antena do C2 é só virar para o lado esquerdo e abaixar até achar a elevação correta do C3, espero que tenham gostado do vídeo aí, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal e obrigado a todos!